Ronny Clayson, você aceita se casar-se com o Zefa? Zefa, você aceita se casar-se com o Ronny Clayson? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Meu namorado agora virou padre. Ah, claro que não, né, Solzinha? É fantasia, né? É que o Ronny Clayson pediu pra eu ser o MC. MC? É, o mestre de cerimônia. Eu vou ser tipo o padre, tá ligado? Ai, Aramel, tá me dando uma vontade tão grande de me confessar. Então, confessa-se. Quando é que a gente vai se casar? Aramel, você não quer me fazer ver estrelas? Ah, Solzinha Furacão, já tô conectando os cabos aqui, hein? Tô te entendendo, hein? Ai, meu pai do céu! É o Cândalão! Que pegada do capital é esse aqui, velho? Menino, sabe o que é, vadinho? Depois que eu tô pobre, não tô tendo que pagar penitência? Pelo que eu tô vendo aqui, você quer chegar por último pra ser a mulher do padre. Cadê a noiva, hein? Ô, minha gente! Que presepada é essa, gente? Isso aqui não foi o vestido que eu encomendei, não! Presepada mesmo, né, mulher? Porque esse vestido aí foi vestido de vóinha quando ela foi noiva numa quadrilha de festa junina, mulher! Aí quer dizer que eu vou me casar com o vestido de São João? Que palhaçada é essa, gente? Ô, Dienfony, isso é tradição familiar! E por que eu só soube disso agora? Aí já é superstição familiar! É pra não faltar nada no seu casamento, besta! Ah, pois já tá faltando um vestido decente! Vamos começar a festa! Eu vou começar aqui, eu vou soltar a música... Minha gente, vocês não acham que pra começar a festa tá faltando um pequeno detalhe, não? Ah, tá faltando a música, mano! Tá faltando é o noivo, né, gente? Cadê Cleiço? Ô, Nivaldo, terminei! O bolo tá pronto! Ó, mas é um bolo simples, de chocolate bem casado! Tu não quer dizer que esse bolinho simples é o meu bolo de casamento, não, né? Claro, Dienfony, evidentemente, é esse mesmo! Ô, meu Jesus, e o meu bolo de noivo, ó, gente? É melhor um bolo bem casado do que um bolo só da noiva! Deixa de ser individualista! Você vê, meu amor, leve sua olhinha lá pra dentro pra ela descansar e procure Cleiço! Justo, justo, justo! Num bar já tá com um vestido desse, um bolozinho simples e ainda por cima abandonado no altar! Bora, bora! Não cai, meu irmão! Bora descansar, você não escapa não, é o capa safado! O que é isso, Cleiço? Peguei esses arroelos babando! Aonde, meu irmão? Ali, no bar! Mentira! Calúnia, defamação! E essa caatinga aí é de quê? Champanhe, por acaso? Champanhe é coisa de francês, né, filha? Que nós bebe é cachaça pra ficar mais nordestino! Você pode proceder logo a esse casado? Pra esse pilantra não fugir de novo? Não, painho, peraí! Tem que ter o meu momento, a minha entrada é triunfal! Tá certo, tá certo! Você fica aqui com o seu pai, você, hermano, se apruma, se apruma, hermano! Eu vou soltar a musga e você se prepare pra marcha triunfal! É no pincial! Muito bem! Demora a chegar com a dor do campo! Olha, já chegou! No instante, né? Hermanos, estamos aqui reunidos nessa noite pra celebrar a união desses dois pombinhos lindos! Alamelo, você tá enrolando muito, não me faz esse papel, Alamelo! Vá até o final, introduza! Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, o que fale-se agora ou cale-se para sempre! Eu! Tu ficasse com Sivirina, Clayson! Tu é doido, hein? O que foi, Sivirina? É, eu tinha que voltar por causa das coisas, atrapalhar, que negócio me deixou lá, teve algum problema e... Esqueci! Pois é, agora, depois de você ter atrapalhado, o meu momento, você vai lembrar! É, é, como é que a gente fala quando uma torta tem cobertura de caramelo, ela é o quê? Caramelada, né, Sivirina? Justo! A Xolinha comeu o bolo do casamento! Porém, o que tem a ver caramelo com ela ter comido o bolo? Eu deixei a Xolinha lá na cozinha, quando eu voltei, ela tava com a cara amelada de bolo! Ah, meu irmão! Ótimo! Porque eu tô de dieta! Meu amor, pode continuar? Ah, então agora, é a hora das trocas das alianças, né, mano? Ô, meu filho, eu não esqueço, não! Otário, eu trouxe! Me dê, me dê isso aqui, me dê, me dê! Eu, capitão... Tom, bota a sua aí, que eu boto a minha! Essa aliança aí é do meu casamento com o Mário Alberto, que eu dei pra você, Vadinho, avaliar! Como é que eu ia avaliar uma aliança que não foi casada ainda? Precisa casar pra depois eu saber o valor que ela tem! Justo! Você aceita se casar com o Ronny Clayson? E tem outro jeito? Já tô aqui! Aceito! Valeu, valeu! Toca aí, Jones! Ronny Clayson, você aceita se casar com o Zefa? É Jennifer, cacete! Jennifer, cacete! Até que a morte o separe! Eu tava esperando há muito tempo pra dizer que... Ô, meu Jesus do céu! Era só o que me faltava! Seu chunguelo, véi! Você vai acordar nem que seja na base do caceto pra dizer se você aceita ou não! Não! Não? Não! Não! Eu vou arrancar a sua cora agora, seu filho! Vai, Bahinho! Eu vou tirar essa cachaça e não tá bom! Não, não, não! Necessário! Sem necessidade! Eu aceito! Aceitou! Ei! Ah, não é necessário? Então podem se beijarem! Ai, que eu não vou beijar esse bafo, véi de bosta! Eu não! Se eu der um beijinho, sair, eu fico a bêba! Pode pular essa parte! Para, meu irmão! Bora, bora pular! Vamos pra jogada do buquê que eu tô sentindo que hoje, ó... Justo! Você e eu, a próxima! Siverina, pra que tu lembrou disso, Siverina? Eu casei sem buquê, gente! Aonde, meu irmão? Aonde? Eu faço qualquer coisa com você, velho! Você sabe? Peguei do tumbo do rapaz, caiu de motores de tarde, tá quentinha! Você acha que eu vou me casar com flor de desfuto? Uma flor de cactos. Vou dizer pra você, a festa está aqui, as pessoas estão aqui, vamos curtir, velho! Vamos se apaixonar! Vou soltar a musga! Solta! É isso, mano! É isso, mano! Ah, tá rindo, hein? Calma, 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 calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma!